Bom dia, na paz do Senhor. Estão felizes? Eu estou feliz. Independente das situações, quem tem Jesus tem tudo, né? Tem uma canção, uma velha canção que diz isso. Então, se você se satisfaz com a presença de Deus, você é feliz em qualquer circunstância. Seja diversa, seja uma circunstância contrária. Eu sempre falo, queridos, não é apologia ao sofrimento. Parece que crente gosta de sofrer, né? Parece que cristão gosta de sofrer. Parece que nós falamos sobre o sofrimento com a ousadia, com a força total. Não é. É que nós alcançamos da parte de Deus forças para suportar. Enquanto outras pessoas não suportam. Quantas pessoas se suicidam? Quantas pessoas que se entregam, às vezes, devido a uma circunstância difícil ou contrária, ou não aconteceu da forma que a pessoa idealizou sobre a sua vida? Quantas pessoas frustradas porque idealizam uma vida em fantasias, um final feliz? Eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada revela também os fracassos dos homens dela, viu? Poderia ser um livro de final feliz, né? Tudo termina bem. Tudo é feliz. Igual os contos de fadas. Mas não. Existiram homens também que foram dominados que foram dominados pelo fracasso. Alguns se recuperaram. Alguns alcançaram forças da parte de Deus. Outros não. Então, por isso que nós temos essa... a Bíblia Sagrada como um livro de... regra de fé e prática. Fé e prática. Entendam bem. Não é só acreditar nisso. É colocar em prática a nossa vida. Nós teorizamos religião, discutimos fins doutrinados, falamos com tanta propriedade. Mas é momento de nós vivermos agora um momento crucial na nossa vida em colocarmos em prática aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos. Hoje a mensagem, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que o título da mensagem de hoje é A Pergunta. Mas que pergunta é essa, né? Que pergunta inquiridora é esta? É o que o Senhor coloca no meu coração, falou profundamente ao meu coração, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também, porque Deus não reúne pessoas sem propósitos, não. Se Deus reúne pessoas é porque Ele tem um propósito. E Deus também não fala para pessoas ausentes, apesar que nós estamos usando recursos, internet, enfim, mas Deus fala com os presentes. E Ele falou comigo, falou ao meu coração, porque a palavra do Senhor diz que é como uma espada bigúmia, né? A espada bigúmia é a corta dos dois lados. Então, ela fala conosco primeiramente para depois transmitirmos ao coração dos outros. Não é simplesmente um cumprimento de protocolo ou porque colocaram em uma escala para pregar. Eu quero dizer para você que o que eu vou transmitir nesta manhã é o que o Senhor colocou e injetou no meu coração e me faz viver a cada dia uma experiência diferente. E essa pergunta não é para vocês apontando o dedo, o acusador. É uma pergunta que nós temos que fazer constantemente. No decorrer desta mensagem vocês entenderão. Como nós temos aqui alguns versículos para serem lidos aqui, a leitura se encontra em Mateus capítulo 16. Só que não vou ler, não. Eu vou passar num pequeno vídeo de um minuto e meio e você vai entender melhor porque vai ser representado esta passagem bíblica num livro de... num vídeo que vocês vão ver nesse momento. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Exatamente essa leitura que nós iríamos fazer, mas foi representado através desse vídeo. Há mais de dois mil anos atrás foi feita uma pergunta. Jesus fez uma pergunta decisiva para os seus discípulos. E essa pergunta não ficou somente gravada naquela época. É uma pergunta que também nós podemos pensar nos nossos dias atuais. É tempo de repensarmos. É tempo de ressignificar a nossa fé, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Parece que nós estamos vivendo uma ficção científica, não é? Parece que nós vimos isso em filmes, retratados em filmes. Hollywood retratava muito bem isso, mas nós estamos vivendo uma realidade palpável que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos vivendo uma pandemia mundial e esta pergunta, ela continua calada também nos corações. Mas nós podemos observar que houveram ali pelo menos duas perguntas. É interessante que não faz muito tempo o Instituto Gallup de Pesquisas, ele fez uma entrevista, entrevistando inúmeras pessoas, perguntando a respeito de Jesus. O que eles achavam de Jesus? O que eles pensavam sobre a pessoa de Jesus? Muitos escritores se apropriam disso e falam sobre Jesus. Muitas pessoas analisam até mesmo o comportamento de Jesus, a forma de agir com os discípulos. E eles fizeram uma pesquisa e sabe o que as pessoas disseram? Que era uma pessoa amorosa, gentil, compassivo, perdoador. 42% dessas pessoas, 42%, um percentual considerável, disse que Jesus seria a presença de Deus entre as pessoas. Essa é a visão bíblica. Essa é a visão bíblica. Jesus é a presença de Deus entre as pessoas. Mas, a maioria tem Jesus como um ser amoroso, perdoador. Outros consideram Jesus um grande líder. Puxa, um grande líder. Ou um mestre de princípios morais. Você quer ver princípios morais? Então estude a vida de Jesus, estude as atitudes de Jesus, as palavras de Jesus. Então as pessoas analisam dessa forma. Outros analisam também como um profeta. Mas, o denominador comum, queridos, nessas declarações, para a maioria das pessoas, é que Jesus não passa de ser um simples homem para essas pessoas. A pergunta que eu gostaria de fazer nesta manhã, antes de nós analisarmos sobre esse texto, que nós acabamos de ver, é o seguinte, o que os de fora dizem e o que os de dentro sabem? O que os de fora dizem, mas o que os de dentro sabem? Será que nós estamos sendo direcionados nesse momento pelo que a grande maioria está dizendo? diz um ditado que a voz do povo e a voz de Deus será? Então é um momento de nós repensarmos, querido, reative a mente. Até a santa ceia do Senhor, o Senhor disse assim, eu faço como memorial a mim, reativa a mente, reative, lembre-se, porque senão vocês vão esquecer do sacrifício. Então mensalmente, nós temos por costume mensalmente de fazer a ceia do Senhor. Reativamente é um memorial, querido, tem pessoas que às vezes acham, o que está acontecendo? Memória, memorial, lembre-se, não se esqueçam do sacrifício vicário do Senhor, não se esqueçam que vocês viviam, não viam o pecado, vocês estavam no lamassal do pecado, mas o Senhor os resgatou e colocou num lugar seguro e os chama de filhos. E nos chama de filhos, Ele nos escolhe, Ele tem um propósito sobre a nossa vida, Ele nos coloca num lugar seguro, nos chama de filhos. Mas não é para satisfazer o nosso ego, não é para satisfazer os nossos desejos mesquinhos simplesmente, mas é para satisfazer a nossa alma e o nosso espírito, que tem fome de Deus, o nosso espírito que se comunica com Deus, a nossa alma está vinculada às nossas emoções, o sentir, o pensar, as dores, mas o nosso espírito é aquele que comunica com Deus e o Senhor está a cada momento nos anunciando, olha, eu quero ter um contato direto com vocês, eu quero alimentar o seu espírito, a sua alma, mas você tem que manter um contato comigo. A pergunta, a primeira pergunta que nós vemos aqui nesse texto que nós analisamos, é o seguinte, quem é quem entre os judeus? A pergunta, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Antes de lhe perguntar, quem vocês acham o que eu sou? Ele diz assim, o que os outros dizem? O que a maioria está dizendo? Aí, é interessante que nós vemos ali que antes de perguntar aos seus discípulos quem ele era, ele pergunta o que os outros dizem, e os discípulos responderam a ele, olha mestre, uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, e outros dizem ser, pode ser um profeta, é besteira o que eles disseram? A princípio não, existem bases para comprovar isso, porque eles viviam também baseando-se na palavra, no Velho Testamento, no Pentateuco de Moisés, e havia predições falando a respeito de Jesus, e é interessante, irmãos, que João Batista, quando eles mencionam João Batista, João Batista tinha alguma similaridade com Cristo, porque ele apregoava, ele preparava o caminho, João estava preparando o caminho, e quando Herodes ouviu falar sobre Jesus, Herodes o tetrarca, ele disse aos que serviam ele, ele é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, aí vocês podem dizer assim, mas quem está dizendo isso? Mateus capítulo 14, verso 2, que diz, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos, então, alguns estavam dizendo que Jesus poderia ser João Batista, até o próprio Herodes, é João Batista, porque eles baseavam também nessas palavras, João, era meramente uma voz que clama do deserto, e ele estava preparando para o advento de Cristo, alguns dizem assim, que advento é esse? Arrebatamento, o grande dia do Senhor, existem pessoas que são chamadas adventistas, para quem não sabe, estão aguardando um advento, alguns são adventistas do sétimo dia, porque guardam o sábado, eu sou adventista, eu aguardo um advento, você é um adventista, porque você aguarda também um advento, João podia preparar os homens, para receber o reino de Deus no coração, mas Jesus podia capacitá-lo para recebê-lo, João prepara, Jesus capacita, há uma similaridade, sim, mas podemos observar isso, João podia preparar os homens para receber o reino de Deus nos corações, mas Jesus podia capacitá-lo, João ficou no limiar do reino de Deus, mas Jesus era a única porta pela qual o homem podia entrar, ah, mas eles eram também, mas pode ser também Elias, que base que eles têm para dizer que poderia ser Elias, Elias, vejam o que Malaquias capítulo 4 verso 5 diz, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, diz que Elias seria enviado por Deus, antes do grande e terrível dia do Senhor, a característica peculiar, irmãos, de Elias, era a sua capacidade de realizar milagres, Elias não realizava milagres, Jesus também realizava milagres, vocês lembram da multiplicação da farinha e do azeite, Elias se fazia presente nesse cenário, nessa multiplicação, ah, e Jesus, a multiplicação dos pães, onde ele se apropriou de cinco pães e dois peixinhos, cinco pães e cevada e dois peixes e alimentou cinco mil homens, fora crianças e mulheres, então pode ser que esse número tenha ultrapassado isso, tem similaridades, tem, são parecidos? Em alguns aspectos, sim, isso nos faz lembrar Jesus alimentando essa multidão, com esses peixes, e é interessante, irmãos, queridos, eu não sei porque o Senhor também coloca meu coração, mas eu acho que tem muito a ver isso, é interessante que quando Jesus, quando Jesus, não, quando os discípulos abordam aquela criança e dizem assim, o que você tem, eu tenho um lanche, a criança podia negar se a dar o lanche para Jesus, a criança podia dizer assim, vocês que se preparem, eu preparei o meu lanche, vocês não se prepararam, é problema de vocês, mas ele não se negou a entregar o pouco que tinha, eu quero dizer para você, se você entregar nas mãos do Senhor o pouco que você acha que você tem, ele vai multiplicar sobre a sua vida, mas se eu me negar a entregar o pouco, não estou falando de dinheiro, não estou falando de oferta, estou falando entregar a sua vida nas mãos do Senhor, entregar a direção da sua vida nas mãos do Senhor, não é parecido isso, né? Elias e Jesus, ressuscitaram o jovem, lembra? Jesus ressuscita, Elias também ressuscita, Elias era um porta-voz de Deus, ao passo que Jesus era o Messias encarnado, vocês estão vendo? Poxa, tem, tem que ser uma resposta plausível, a Bíblia diz que quando questionar acerca da sua fé, você tem que ter uma resposta plausível no que você crê, no que você acredita, aquelas pessoas também acreditavam, pode ser isso, pode ser aquilo, mas agora é uma pergunta, e eles observavam sobre a vida deles, mas essa similaridade mostra que Jesus, a passo que Jesus, ele representa o Senhor, ele é a representação viva de tudo aquilo que eles haviam apregoado, esses homens também estavam preparando o caminho para ele, mas alguém também estava dizendo ali naquele meio daquelas pessoas que poderia ser Jeremias, mas ele pode ser também Jeremias, Jeremias, não, e o que acontece nos dias de Jeremias, nos dias de Jesus também havia os que achavam que era Jeremias, semelhanças entre o ministério de Jeremias e de Jesus, Jesus era conhecido como o profeta no meio deles, e Jeremias era o profeta chorão, lembram disso, lamentações de Jeremias representam de uma forma muito clara a representação de como era Jeremias, ele chorava, ele chorava porque sabia da ação de Deus sobre aquele povo, sobre a desobediência que o povo estava vivendo e eles iriam viver consequências daquilo, então ele chorava também, e Jesus também chorou sobre Jerusalém, vendo a assolação que estava vivendo aquele povo, então nós vemos que algo parecido, Jesus está cheio de angústia por causa da calamidade também, que sobrevinha sobre Jerusalém, ele diz assim, Jesus chorou, um dos menores versículos da Bíblia, Jesus também ficou triste por ter sido rejeitado pelo povo, assim também como Elias também ficou triste por ser rejeitado pelo povo, então nós vemos essas semelhanças, e é tão interessante queridos, que eu quero chamar a atenção para vocês, é mais profundo do que você possa imaginar, na transfiguração de Jesus, quando Jesus chama os seus discípulos mais próximos, nós sabemos que em meio a tantos discípulos, existem aqueles que são mais próximos, existem aqueles que são um pouco mais distantes, Jesus tinha pelo menos três discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e houve uma ocasião muito interessante em que Jesus os chama, os conclama a estar com ele num monte da transfiguração, Jesus se transfigura, eles ficam maravilhados, querem construir tendas, vamos construir um para Jesus, e lá aparece Moisés e Elias, e eles ficam maravilhados, eu quero dizer para você o seguinte, o que estava acontecendo naquele momento era o seguinte, faltava um pouco tempo para acontecer a crucificação de Jesus, o ápice, Jesus veio para ser crucificado, não quero pensar que, porque Hollywood representa Jesus sofrendo aquele sofrimento lá, ai, poderia alguém livrar, tem gente aí, queridos, tem pessoas orando para o diabo se converter, tem gente que é, então, muitas pessoas podem dizer, poderia ter livrado Jesus daquilo, não, Jesus veio única e exclusivamente para morrer por nós, pelo nosso pecado, para nos tirar dessas mazelas existenciais e nos colocar num lugar seguro e nos chamar você meu filho e eu te escolhi, então, Jesus veio para isto, querido, para morrer por nós, e é muito interessante isso, nós vemos essas comparações, outros disseram também que poderia ser profeta, será que não é um profeta? Porque em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, diz assim, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta, como você, porei minhas palavras na sua boca e lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar, alguns poderiam pensar também, talvez essa concepção equivocada fosse baseado também nisso, mas o fio comum, queridos, isso para finalizar esse tópico, o fio comum que caracterizou João Batista, Elias, Jeremias, era a voz profética, eles eram porta-vozes de Deus, mas Cristo era a própria mensagem, todos esses homens, porta-vozes de Deus, mas Cristo, a representação da própria mensagem, é tempo, queridos, de repensarmos isso, repensarmos os valores essenciais da nossa vida, é muito comum, há uma tendência natural em nós, em confundir valores, e essa confusão se acentua principalmente no trato das coisas espirituais, parece que as coisas espirituais são enigmas, nós falamos sobre futebol, nós falamos sobre ciência, nós falamos sobre política, com tanta propriedade, parece que nós falamos com tanta sabedoria, mas quando falamos acerca das coisas de Deus, ou as coisas espirituais, tratamos de uma forma leviana, há um versículo, não, há um pensamento que diz o seguinte, onde o pecado não é levado a sério, o perdão é recebido de forma leviana, onde o pecado não é levado a sério, o perdão é recebido de forma leviana, pecado, qual a definição de pecado? Uma das definições de pecar é errar o alvo, eu tenho um alvo previsto, eu errei o alvo, eu me perdi, sei lá, eu tirei a minha atenção, estou aqui fito no alvo, mas eu perdi, tirei a atenção e vacilei, isso é pecar, mas eu quero dizer para vocês, que onde o pecado não é levado a sério, o perdão é recebido de uma forma muito leviana, mas nós essa manhã, nós recebemos o perdão do Senhor e nós somos gratos ao Senhor, porque nós somos alcançados, nós somos redimidos, anjo nunca foi redimido, sabia que anjo não pode pregar o Evangelho? Eles até queriam, os anjos queriam descer, já pensou um anjo descendo, já pensou um anjo aqui queridos, com uma asa, tudo, aquela luz em volta dele pregando o Evangelho, ele ia ficar maravilhado, mas anjo nunca foi redimido, mas eu e você fomos redimidos, nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, quem é espiritual discerne as coisas espirituais, quem é carnal vai discernir só as coisas carnais, mas nós estamos aqui lidando irmãos, nós estamos aqui num jogo, há uma pergunta, é crucial sobre a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, ao respondermos a pergunta, nós poderemos ter a convicção se temos essa fé exata no Senhor, ou se nós estamos aqui pelo medo do inferno, porque se servirmos a Deus, pelo medo do inferno, nós não somos dignos de herdarmos a vida eterna, nós não servimos a Deus pelo medo, querido, eu quero dizer para vocês o seguinte, que na minha tenra idade, a ideia que eu tinha de Deus era um homem barbudo, mal, sentado no trono, esperando eu errar para ele me castigar, essa é a imagem que eu tive, durante muitos anos da minha vida, até conhecer o Senhor, e hoje eu sirvo o Senhor, não pelo que ele pode me dar, mas pelo que ele é sobre a minha vida, o que ele representa na minha vida, ele é o meu respirar, ele é o meu pensar, ele é o meu viver, ele é a razão do meu viver, ele deve ser a razão do nosso viver, a esperança, da glória, vocês acham que não existiam também, interpretações falsas naquela época, quando nós estamos vendo hoje, hoje, gente, é muito comum você sair de uma reunião agora, ouvir uma palavra dessa e em casa consultar o YouTube, vamos ver o que o YouTuber está dizendo sobre essa palavra, aí eu, eu quero dizer uma coisa para vocês, esses dias, eu fiquei, pasmem, pasmem, porque eu fiquei pasmado, pessoas comprometidas com o reino, pessoas que estavam envolvidas no reino, isso aconteceu com o nosso amigo, pessoas super envolvidas, tanto em ministérios e tal, envolvimentos com a igreja, de repente procuraram o pastor e disser assim, olha, nesse momento de pandemia, no momento de pandemia está revelando muita coisa, viu queridos, muitos comportamentos, eles procuraram esse nosso amigo e disseram para ele assim, olha, nós gostamos da igreja, nós amamos a igreja, o pastor, tudo que existe aqui, mas nós estamos nos desligando da igreja, mas por quê? Porque é o seguinte, pastor, com alegria no coração, eu estou, há muito tempo que eu participo de um grupo de um grupo da internet e esse grupo da internet é um grupo seleto, seleto, só algumas pessoas participam e sabe o que eles disseram para mim? Que para eu participar desse grupo eu não posso estar vinculado a nenhuma igreja, eu fui escolhido, pastor, ah, que beleza, que lindo, uma lágrima teimosa até caiu do lado, quer dizer, nós estamos perdendo esse padrão de autoridade, existia pelo menos dentro da sua casa uma pirâmide, era um sujeito, submetíamos a vontade do nosso pai, para um cristão submetiam-se a vontade de Deus, mas hoje não existe mais uma pirâmide, existe uma rede de conexões, então nós somos orientados para que a grande maioria está dizendo, olha o que a grande maioria estava dizendo na época de Jesus, não tinha internet, eles estavam dizendo, ah, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Como é que está a aposta nas bolsas de valores? Como que estão as apostas aí? Como se Jesus dissesse o nosso dia, olha Jesus, uns dizem ser Elias, outros Jeremias, outros os profetas, João Batista, olha, também existia isso, mas nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo os momentos cruciais da nossa vida, e é interessante que eu faço uma comparação na internet, eu não sou contra não, queridos, mas a internet é como uma faca, na mão do açougueiro, ferramenta de trabalho, na mão do bandido, na mão do ladrão, o que que é? Arma, depende na mão de quem está, e outra, aquela que você nunca teve coragem de sair em determinados lugares, a internet vai até você e fala, não, fica aí, senta, senta, relaxa, só assiste agora, que eu vou até você, você não precisa vir aqui, ah, mas os desejos mais escusos, os pensamentos mais impuros e escusos, agora, podem ser realizados, num toque, é tempo de repensar, queridos, é tempo de repensar, parece que às vezes a palavra é dura, mas ela é doce como o mel quando cai no nosso ventre, porque ela traz vida, ela nos traz esperança, ela nos traz um futuro, existiam interpretações erróneas naquela época também, existiam os docetistas, os docetistas, a palavra docetismo significa parecer, então eles diziam assim, Jesus, ele se parece com um Deus, com um homem, mas ele não é nada disso, ele não tem representação nenhuma, existia também o arianismo, pasmem, arianismo foi criado por Hário, um presbítero de Alexandria, do Egito, Hário dizia o seguinte, Jesus é um subalterno de Deus, ele foi criado por Deus, e Deus criou ele, então é um subalterno, ele é um empregado de Deus, ele está fazendo o que Deus está mandando ele fazer, olha o pensamento, agora existia um terceiro pensamento, que esse é o pior de todos, dominou até os sacerdotes, o pensamento humano, ele não passa de um homem, vamos matar ele, vamos matar Jesus, mata, acabou, pensamentos humanistas, pensamentos errôneos, pensamentos equivocados, quando nós vivenciamos uma experiência com Deus, nós nos tornamos pessoas diferentes, não é, ah, mas é uma religião para indoutos, não existe, existem cientistas, existem pessoas com formação acadêmica, existem pessoas que falam com propriedade, ah, mas o que faz esse pastor, não tem nem formação acadêmica, quero dizer que você, o que faz você sair da sua casa e sentar nessa cadeira e me ouvir, é porque eu tenho uma visão sobre a minha vida, talvez essa visão você não o tenha, mas nessa manhã o Senhor está tirando dos nossos olhos, tudo aquilo que nos impede de enxergar até a realidade sobre a nossa vida, Jesus é real, ele se faz presente em nossa vida, ele escolheu um lugar, sabe que lugar que ele escolheu, queridos, a minha vida para habitar, a minha vida, ele poderia escolher um lugar, um templo, o que nós temos aqui no Belenzinho, no barco do Belenzinho, são os maiores templos, as megas igrejas, os suprassumos, no evangelho, nós podemos encontrar no bairro do Belenzinho, mas Jesus escolheu habitar dentro de mim e de você, a resposta que nós demos nessa manhã para Jesus Cristo vai definir toda a nossa vida, aqui nós estamos tratando do que os outros estão dizendo, será que o que os outros estão dizendo é o que está regendo a nossa vida, ou que nós temos a convicção e certeza de quem Jesus é sobre a nossa vida, agora nós temos uma pergunta fundamental, Jesus agora lança uma pergunta fundamental, e vocês? Vocês me disseram o que os outros pensam sobre mim, mas e vocês? O que os de fora dizem? O que os de dentro sabem? E vocês? O que vocês dizem? Vocês estão dispostos, é como se Jesus estivesse dizendo, vocês estão dispostos a ter a sua própria opinião? Ei, vocês estão dispostos a pensar? A ter a sua própria opinião e não ir pela maioria? Ah, a voz do povo é a voz de Deus, não, não, não. A voz de Deus é a voz de Deus. Vocês ousam, eu estou conjecturando, como se Jesus estivesse dizendo, vocês ousam discordar a opinião pública e defender com convicção contrária a meu respeito? É isso que Jesus estava nessas entrelinhas. E é interessante, queridos, para quem não sabe o que é convicção, você sabe o que é convicção? Convicção é uma crença que as pessoas não podem evitar compartilhar. Você tem convicção? Eu tenho convicção? Será que eu tenho essa convicção? que eu não consigo evitar? Eu tenho que compartilhar? Tenho que anunciar para o outro? Eu amo você, eu preciso, olha, aquela, esta paz verdadeira que eu encontrei, porque a verdadeira paz, querido, não é a ausência de guerra. A verdadeira paz é você estar no meio do conflito e sentir paz. Sabe que paz é essa que Jesus nos oferece? Ele diz assim, olha, a paz que excede o entendimento humano, esta paz que vai guardar a sua mente e o seu coração, esses pontos vulneráveis, fracos na nossa vida, ele vai guardar, ele vai guardar o seu intelecto, ele vai guardar a sua emoção e a minha emoção nele, porque a paz do Senhor é que nos guarda. Ele tem a verdadeira paz. Assim como coragem não é a ausência de medo, coragem é a superação do medo, será que nós não aprendemos isso? O que Jesus significa para mim e para você nesta manhã? Jesus não nos fez acordar para esta manhã, nesta manhã para vir aqui, para nos encontrarmos, para nos reunirmos, para não acontecer nada, somente um cumprimento de protocolo, eu não aguento mais isso, eu não vou deixar a minha casa, um lugar que aparentemente parece ser seguro, porque nós sabemos que o mundo há um vírus que está matando muitas pessoas, para sair da minha casa, para nada, eu quero dizer para você que nesta manhã é o momento crucial que o Senhor nos conclamou, está na sua presença, para respondermos a pergunta mais importante para Jesus, quem vocês acham o que eu sou, o que eu represento sobre a sua vida? Alguns dizem, isso é assunto meu, entre mim e Deus, prefiro não falar a respeito, essa é a pergunta que nós ouvimos, é fora o íntimo, não tem o que responder para você, mas a sua resposta pode definir o seu futuro, João capítulo 8, 24, diz, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados, ah, mas Jesus é amoroso, eu até admiro Jesus como um homem, um personagem, Jesus é o salvador da sua vida, quando perguntarem sobre você, quem é você, Edivaldo Marafon, eu, um pecador, alcançado pela graça de Deus, redimido pelo sangue do cordeiro, é essa a minha identidade verdadeira, aí o que você faz além disso, de vez em quando eu prego na igreja, mas eu sou um pecador redimido, pelo sangue de Cristo, se Jesus perguntasse nesta manhã a mim, dizendo, quem eu sou para você, Senhor, o Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a representação viva, o Senhor é o meu respirar, o Senhor é a minha razão de viver, mas como que eu consigo chegar nesse estágio, é se entregando, é resistindo esses desejos, carnais que assolam a nossa vida, que nos, que dirijam a nossa vida, é permitir que o Espírito de Deus habite na nossa vida, o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que pecado é esse, pastor, é não crer em Jesus como o único suficiente salvador, olha o que João capítulo 17 e 3 diz também, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, esta é a vida eterna, que conheçam o Senhor, é tempo de nós pararmos e teorizar a religião e vivermos esta religião, religião significa religar-se, nós estávamos distanciados de Deus, mas através de Jesus Cristo no sacrifício do Senhor, Ele satisfez a ira de Deus e nos reconciliou com Deus e Deus nos enxerga através de Jesus, quando Deus olha as nossas bazelas, Ele vê Jesus pela transparência de Jesus, pelo ato de Jesus em nos resgatar, Romanos capítulo 10 verso 9, eu estou mencionando essas passagens bíblicas queridos, porque para você não dizer assim, é um pensamento humano, é um pensamento não, é um pensamento de Deus, é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, tão penetrante quanto uma espada bigúmia, que penetra até a divisão da alma entre as juntas e medulas e é apta para discernir do bem e o mal, é esta palavra que nós estamos falando, viva e real, Romanos 10 se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo o Espírito Santo, Espírito Santo de Deus convença-nos ó Senhor, convença-nos ó Senhor nesta manhã Senhor, a confessarmos o Senhor como nosso único e suficiente salvador, portanto, nossa salvação, nossa salvação, depende muito da resposta que vamos dar a pergunta fundamental sobre Cristo, nossa salvação depende da resposta que vamos dar a pergunta fundamental sobre a identidade de Cristo, eu anotei algumas coisas aqui interessantes, queridos, o que caracteriza o cristianismo não é somente a coerência filosófica e teológica, tem pessoas que ó, é a coerência filosófica e teológica que caracteriza, não é somente isso, não é a doutrina dele, ai pastor, herege, calma, não é a doutrina dele, são as ações dele, são mais importantes, é tempo de nós também pensarmos o que é supérfluo e o que é essencial sobre a nossa vida, não seguimos uma doutrina, nem uma codificação teológica, não seguimos os passos, nós seguimos querido, os passos de alguém, nós não seguimos uma codificação teológica, nós seguimos os passos de Jesus, ele é a representação viva disso, não reverenciamos os atos de Jesus, tem pessoas que, reverenciamos os atos, não, nós reverenciamos a Jesus, atos, era para comprovar, corroboravam que Jesus era o Messias, tinha que ser feito os milagres, tanto é que houve ocasiões que ele dizia, não conte para ninguém, aqui é um caso, se você seguir o versículo vai falar assim, tal, falou tudo isso, falou agora, agora não falei nada para ninguém, em outros casos ele diz assim, vai lá, anuncia ao sacerdote, porque era uma comprovação da divindade de Jesus na terra, os milagres, mas nós não estamos reverenciando os milagres, nós estamos reverenciando a Jesus, que é vivo, que é Senhor sobre a nossa vida, é interessante você analisar sobre o cristianismo, o mormonismo, sem Joseph Smith, que é o seu fundador primaz, continua sendo o mormonismo, porque o mormonismo se baseia nas placas de ouro que o anjo morrone apareceu até Joseph Smith e entregou para ele as placas, e aí escreveram o livro mormon, então, o mormonismo sem Joseph Smith, continua o mormonismo, porque as placas de ouro foram entregues a ele, ok? ok, o espiritismo, sem Allan Kardec, continua sendo espiritismo, sabe por quê? porque o espiritismo se baseia nas pretensas revelações mediúnicas, que eles recebem nas suas sessões, se alguém participou disso, vai entender, então, espiritismo sem Allan Kardec, continua sendo espiritismo, islamismo sem Maomé, continua sendo islamismo, porque os islâmicos, eles baseiam no Alcorão, é como se fosse uma bíblia deles, o Alcorão, então, seguem o Alcorão, entenderam? sem esses líderes, continua sendo, agora, evangelho sem Jesus Cristo, não é nada, não é evangelho, não tem significado algum, então é tempo de ressignificar isso, e resgatar a centralidade do evangelho, é Cristo, nós não estamos seguindo os atos de Cristo, nós estamos seguindo a Cristo, a pessoa que ele representa, ele está vivo, ele é real sobre a nossa vida, é interessante que quando Moisés se apresenta diante de, do Senhor, Deus se apresenta a Moisés, olha que privilégio, e aí o Senhor diz, Moisés diz assim, Senhor, eu vou falar em nome de quem? Quem eu digo diante de Faraó, para libertar o povo lá, diz assim, Deus diz assim, diga que o eu sou, te enviou, aí o que acontece queridos, vem Jesus, e ele diz assim, sabe aquilo que ficou, ficou aquelas reticências, ficou meio enigmático, Deus, ele é supremo, ele é soberano, ele é Senhor, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas, mas é interessante, que ficou enigmático, aí Jesus vem, e completa essas reticências, ele diz assim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, ele representa tudo isso, eu não sei nesta manhã, o que Jesus representa, sobre a sua vida, mas ele é o princípio, ele é o fim, ele é a razão da nossa fé, ele é a razão, de estarmos aqui, nesta manhã, é a razão, de nós, entregarmos a nossa vida, com a total segurança, nas mãos do Senhor, Martinho Lutero, diz assim, eu tenho tanta confiança em Deus, mas eu confio tanto em Deus, que mesmo se Deus, me chamasse para abraçá-lo, e ele tivesse um punhal, nas suas mãos, eu o abraçaria, porque eu tenho convicção, do melhor de Deus, para a minha vida, Deus tem sempre o melhor, sobre a sua, e a sua é a minha vida, o Senhor diz assim, eu sei os planos, que eu tenho sobre vós, os planos, que o Senhor tem, é de fazê-los prosperar, mas há uma, uma palavra, que deve ser analisada, se, se andarem, segundo os meus estatutos, se cumprirem, os meus mandamentos, há uma preposição, se, aí as bênçãos, virão até vocês, e te alcançarão, calma, a gente está, viajando um pouco nisso, agora nós podemos, observar, irmãos, que Jesus, é Senhor, na cidade do pecado, nós estamos vivendo isso, na nossa atualidade, lá também, lá também, sabe porquê, Jesus fez, uma pergunta inquiridora, para os seus discípulos, em Cesaré de Filipe, sabe quem que dominava, lá em Cesaré de Filipe, Herodes, chegou até a construir um templo, para César, eles adoravam, a cultura greco-romana, atingiu aquele lugar, e todo o paganismo romano, foi inserido, naquela cultura, agora o que existia, existia o Deus Baal, isso é muito citado na Bíblia, que é o Deus da fertilidade, eles sacrificavam pessoas, faziam coisas absurdas, é isso que estava predominando, naquele momento lá, Jesus é Senhor, agora na cidade do pecado, lá também existia o Deus Pan, o Deus romano da fertilidade, que eles também reverenciavam, eles adoravam o Deus Pan, e aí Jesus lança, uma pergunta dessa, em meio aos suprassumos, o que vocês dizem que eu sou, os outros eu sei, o que eles estão dizendo, mas e vocês, eu quero fazer uma comparação, para vocês, comparação queridos, se Jesus, nos levasse hoje, até Las Vegas, o suprassumo do dinheiro, e da vaidade, a cidade das luzes, nos levasse até Las Vegas, onde existem os maiores cassinos, onde nós fomos representados, nos filmes, se ele nos colocasse exatamente naquele lugar, exatamente naquele lugar, e nós ficássemos deslumbrados, com as luzes, que maravilha, aí quando nós estamos lá deslumbrados, com aquilo, Jesus vem e diz assim, o que eu represento, para você nesse lugar, aí nós talvez, não saberíamos dizer, mas, eu vou conjecturar, Jesus gostaria de ouvir, tu és a luz do mundo, em meio a tantas luzes, em meio a tantos holofotes, Jesus, isso não me impressiona, porque o Senhor é a luz do mundo, isso é efêmero e passageiro, mas, as palavras do Senhor, são eternas, aleluia, ah, mas ele poderia também, queridos, nos transportar, eu sei que muitos gostam, no estado de futebol, ah, que emoção, estádio lotado, telões, ah, e o seu time jogando, desafiando ali, ah, definindo, o seu campeonato, e de repente, o Senhor vem e aparece para você, naquele momento de euforia, e diz assim, o que eu represento para você? O que eu represento para você aqui? Talvez a resposta de Jesus, ele gostaria de ver, o Senhor é o único digno de adoração, o Senhor é o único Deus verdadeiro, digno de adoração, isso não me impressiona, isso daqui não me impressiona, porque o Senhor é o único, digno de louvor, digno de adoração, a luz do mundo, mas ele podia também nos transportar, até Hollywood, na entrega do Oscar, tapete vermelho, limousines, ah, carrões, maravilhosos, de repente estaciona, nós saímos de uma limousine também, no tapete vermelho, eu no tapete vermelho, pisando no tapete vermelho, ah, a devoção, a indústria cinematográfica, o mundo está voltado para isso agora, e de repente, quando eu estou deslumbrado com aquilo, vem uma pergunta, o que vocês dizem, que eu sou, o que eu represento para você, ah, como Jesus gostaria de ouvir, o Senhor é meu Deus, é Deus meu, e nada disso vai me impressionar, Jesus é Senhor, na cidade do pecado, Jesus é Senhor, não importa o que os outros estão dizendo, não importa o que os outros estão falando, o importante é que Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é soberano, mas o pecado está assolando a humanidade, mas Jesus é Senhor, e eu não serei atingido, porque a palavra do Senhor diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingidos, enquanto outra palavra diz, que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verde espaços, guia-me mansamente às águas tranquilas, e refrigera a minha alma, Ele refresca, Ele refrigera a nossa alma, em meio a tanta aflição, em meio a tanto temor, em meio a tanto mal, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, o Senhor refrigera a nossa alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu pastor, para ter o Jesus como seu Senhor, você precisa conhecer o pastor, para depois recitar o Salmo 23, é muito bonito, tem pessoas que tem no quadro, na parede, tem uma Bíblia aberta dentro da sua casa, lindo, maravilhoso, mas para nós recitarmos esse Salmo, nós temos que conhecer esse Jesus, que é o Jesus do Salmo, é o pastor, é o nosso pastor, para finalizar queridos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o conhecimento de Deus, vai afetar o que nós somos, e o que nós podemos fazer, eita, vou repetir, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o conhecimento de Deus, vai afetar o que nós somos, e o que nós podemos fazer, olha que interessante isso, os discípulos estavam ali, deram a sua opinião, mas houve um ali, Simão, quando perguntou, quem vocês dizem que eu sou, olha a resposta de Simão, olha o que Simão, nesse momento responde, tu és, o Cristo, o Filho, do Deus, vivo, queridos, nós como igreja do Senhor, você é uma igreja ambulante do Senhor, para você ser igreja, não precisa estar nessas quatro paredes, onde vocês estiveram, você é uma igreja do Senhor, a igreja precisa entrar, no lugar mais profundo, do conhecimento de Deus, ai, eu vou me ingressar, numa faculdade teológica, também, ajuda, mas você precisa entrar no mais profundo de Deus, a grande chave para o poder da execução da igreja, está relacionada em conhecer a Deus, a chave mestre, é conhecer a Deus, as demais coisas, são consequências, dinheiro, é consequência de trabalho, tá, conhecimento, adquirido, consequência de estudo, mas conhecer a Deus agora, nós vamos tratar agora, de uma coisa interessante querido, nós vamos falar sobre interpretação e revelação, interpretação é o que nós fazemos, nós interpretamos o texto, até nós associamos, até para nós, o que nós achamos bom para nós, nós não fazemos isso, mas revelação vem da parte de Deus, nós vamos entender isso, conhecimento natural é a interpretação disso, mas o conhecimento espiritual é a revelação, olha o que Mateus capítulo 16 diz assim, o que dizem ser o filho do homem, ele está dizendo aqui, como que estão, as apostas, e vocês agora ele está dizendo, o que vocês dizem, aí vem Pedro, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, essa revelação é tão profunda, ele pode dizer, tu és Jesus, Jesus tem um tempo cronológico, dois mil anos, mas o Cristo é desde a eternidade, algo está sendo revelado, há uma revelação agora, mas é mais profundo, vai mais além do que isso querido, vai mais além do que isso, quando Pedro respondeu isso, Jesus diz assim, bem-aventurado, bem-aventurado você Simão, filho de Jonas, que não foi a carne, e nem o sangue que te revelou isso, mas, meu pai que estás no céu, o que revelou não é o teu conhecimento, Pedro, não é o teu conhecimento, o que te revelou é meu pai que está no céu, o que você respondeu agora, vai definir a sua vida, então, você fez uma revelação sobre mim, eu vou fazer sobre você uma agora, tu és Pedro, tu és uma pequena pedra, e sobre esta rocha, Jesus dizendo, eu vou edificar a minha igreja, você é feito do mesmo material que eu, você é uma pequena rocha, mas do mesmo material, e nós iremos edificar uma igreja para o Senhor, essa igreja que prevalecerá diante das circunstâncias, uma igreja que vai prevalecer, diante das adversidades, uma igreja que não vai ser desfeita, uma instituição pode ser desfeita, de um momento para outro, mas uma igreja jamais, porque a igreja, ela está edificada em Cristo, nós somos esta manhã, esta pequena rocha, a tua resposta, vai depender, do que o Senhor vai dizer para você, Pedro disse, tu és o Cristo, e se nós dissermos esta manhã, o Senhor vai fazer uma revelação sobre a sua vida, em outras palavras, não é o homem que te levou a esta conclusão, Pedro, mas Deus te revelou, não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu, queridos, assentar esses lugares aqui, mas um lugar tão simples, um lugar tão pequeno, é lugar sublime, é um lugar que o Senhor te escolheu, não fui eu que escolhi, o Senhor te escolheu, Cris, o Senhor te escolheu, te fez assentar num lugar seguro, queridos, o Senhor te escolheu, fez sentar num lugar seguro, o Senhor está revelando nesta manhã, eu tenho certeza que Deus revela ao meu, ao seu coração, algo maravilhoso, algo poderoso para a minha vida, ai meu Deus, toda a revelação de Deus, produz uma revelação de nós mesmos, toda a revelação de Deus, produz uma revelação de nós mesmos, Mateus 6, Jesus disse, eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, você acabou de ter uma revelação sobre mim, agora vou dar uma revelação sobre você, Deus está nos revelando desta manhã, quem nós somos, as nossas interpretações, pode ser que caiam por terra, mas há uma revelação de Deus, nesta manhã, que ela está revelando, quem nós somos verdadeiramente, diante do Senhor, esta é a pergunta fundamental, deste dia, o que os outros dizem, é uma pergunta, mas a pergunta fundamental, que irá definir a nossa vida, é quem vocês dizem, que eu sou, a que audácia é essa pastor, não é audácia, é algo que está ebulindo dentro de mim, espírito de Deus queridos, eu disse para minha esposa, amor, eu não sou digno de ministrar essa palavra, em casa, mas ao mesmo tempo eu disse, Paulo dizia, que quando eu estou fraco, aí eu sou forte, sabe quem te fez fraco? não é apologia, a fraqueza, Deus se fez, para você não se sentir autossuficiente, eu sou o bom, eu sou o cara, esse cara sou eu, não, não, Deus se fez fraco, para que o poder dele, se aperfeiçoasse da sua fraqueza, Jesus está dizendo, que Pedro, era uma pedra menor, e ele estaria edificando a sua igreja, sobre essa revelação, de quem Deus é, e quem você é, algo será desatado, na sua vida, o Senhor colocou meu coração, nesta revelação, de quem Deus é, e quem você é, algo será desatado, na sua vida, existe algo que está, impedindo, é como se fosse a ressurreição de Lázaro, Lázaro sai, alguns historiadores, dizem que possivelmente Lázaro saiu, gravitou lá, porque ele estava todo envolto, em tecidos, ele mumificado praticamente, mas aí o que acontece, isso é assim, desenrolaio, tirai essas, faixas, para que ele tenha liberdade, muitas pessoas, talvez vivam a sua vida, eu estou fazendo uma metáfora, uma comparação, talvez vivam a sua vida, sim também, mas o Senhor, está desatando, nesta manhã, porque a revelação, que você terá de Senhor, ele vai dar uma revelação, sobre a sua e a minha vida, a interpretação, é do homem querido, nós estamos vivendo, um tempo de muita interpretação, não é? eu estou mentindo, é muita interpretação, e pouca revelação, interpretação é do homem, revelação é de, de Deus, o Espírito Santo, nos revela, não é porque você e eu, merecemos não, ah, ele é tão bonzinho, ah, como ele é lindo, lindo e cheiroso, maravilhoso, eu vou revelar para ele, ele é tão bonito, ele se vê assim, tão bem, ele fala tão bem, não, não, o Espírito Santo, ele se revela, não é porque nós merecemos, mas é porque nós precisamos, tem uma historinha, acho que a professora Nade, já mencionou isso daqui um dia, acho que não foi aqui na igreja, mas conta uma história, que uma mulher, ficou sabendo de uma região, muito pobre, que haviam necessidades, e ela, atentamente, prontamente, disse assim, qual a necessidade, a roupa, as calçadas, aí eu vou levar, então ela fez aquele movimento, o que nós fazemos aqui também, ela fez o movimento, e foi levar até um lugar longíquo, um lugar perigoso, um lugar perigoso, uma comunidade muito perigosa, e quando ela estava feliz da vida, chegando com os presentes, ela leva uma pedrada na cabeça, ela fica inconsciente, desmaia, e é hospitalizada, e fica alguns dias inconsciente, aí passaram-se os dias, ela disse assim, já estou recuperada, acho que eu posso voltar novamente, naquele lugar, aí quando chegou lá, alguém disse assim, não, não, você não vai voltar, por quê? Porque nós estivemos falando com uma pessoa lá, o próprio pai da criança, disse que a criança que você ia levar o presente para ela, foi ela que jogou a pedra em você, ela disse assim, não importa, eu sei que essa criança não merece, mas ela precisa, do que eu vou levar, você e eu, nós não merecemos, mas nós precisamos, você não merece, ah, eu não mereço, então nós sempre colocamos essa situação, ah, eu não mereço, não, você não merece mesmo, eu não mereço mesmo, mas eu preciso, eu preciso do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, eu preciso dessa revelação de Deus sobre a minha vida, Satanás quer roubar a sua identidade, mas o Senhor quer revelar quem nós somos realmente, e essa pergunta nessa manhã, quem vós dizeis que eu sou, você vê que Satanás não tem poder nenhum, querido, chegou em Jesus, ele foi tentar Jesus, transforma isso, ele podia transformar, ele pede, ele não tem poder, mas Jesus é o poderoso, é o Senhor, é o Salvador, nas nossas vidas, eu sou criado no interior, sabe Beto, eu sou criado no interior, meus pais moram até hoje, numa região lá, minha mãe vai estar assistindo essa mensagem, porque ela está sempre ligada, ligado mãe, e nós vivíamos no interior, hoje não, hoje já está mais avançado, mas existia um tempo que nós tínhamos um quintal, um bom quintal, e criávamos algumas galinhas lá, algumas galinhas, e tinha sempre uma casa, tinha um galinheiro, um galinheiro, e é interessante que quando ia sacrificar um daqueles franguinhos maravilhosos, o que acontecia? Aprendi que sufocar não é legal, então pendurava, no fundo do quintal da minha casa tinha uma mangueira, um pé de manga, e aí, pendurava o frango lá, com a cabeça para baixo, deixava ele ficar tranquilo, quando ele estava tranquilo, vinha com uma machadinha, e pá, cortava o pescoço do frango, caía a cabeça longe, você soltava o frango, ele saia correndo, sem cabeça, era uma coisa assim, porque ainda existia um pouco de vida, eu quero dizer para você, que Satanás é a mesma coisa, a cabeça dele foi cortada, ele está correndo para lá e para cá, mas a palavra do Senhor diz assim, vocês vão pisar a cabeça de Satanás, Satanás, ele já está vencido, porque Jesus é soberano sobre a nossa vida, quem vocês dizem que eu sou, o Senhor é o único Senhor, soberano sobre a nossa vida, Satanás está correndo para lá e para cá, que nem essa galinha sem cabeça, ele não sabe o que fazer, porque sabe que o seu fim está destinado, o inferno não foi criado para mim e para você queridos, o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, nós somos criados para ter a imagem e semelhança de Deus, e para desfrutarmos da vida eterna com Deus, mas isso vai depender da nossa resposta nesta manhã, e o Senhor está dizendo ao meu coração, quem vocês dizem que eu sou, quem vocês dizem que eu sou, não importa o que os outros estão dizendo, o que importa nesta manhã, é o que vocês dizem que eu sou, que esta palavra fique gravada no seu coração, meu querido, curva a sua cabeça, Senhor, nesse momento nós reverenciamos a tua presença, nós reverenciamos a tua palavra, nós reverenciamos o Senhor, tu és soberano sobre a nossa vida, Senhor, e nesse momento Senhor, queremos responder diante de ti, com convicção plena Senhor em nossa vida, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que representa Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida, sabemos Senhor, que a lacuna do nosso coração, é do tamanho do Senhor, só o Senhor pode preencher, só o Senhor pode preencher, que nesta manhã Senhor, discipe Senhor, todo o mau pensamento, todo o desespero Senhor, toda a falta de fé, toda a falta de esperança, caia por terra, caia por terra, seja desfeito, revela Senhor, nos corações desta manhã, revela no coração de cada um, quem cada um é Senhor, na tua presença, o que nós somos na tua presença, revela Senhor, mas que tenhamos o Senhor, também a revelação do Senhor, o que o Senhor representa na nossa vida, tenha misericórdia de nós Senhor, guarda no Senhor, livra-nos de todo o mal, de todos os perigos Senhor Jesus, livra-nos de todos os males Senhor, que assolam a nossa vida, e que possamos viver no Senhor, uma vida plena no Senhor, que saiamos daqui desse lugar Senhor, convictos Senhor, da esperança e da fé, que o Senhor tem injetado, na nossa vida, nos nossos corações, nós amamos o Senhor, nós declaramos a nossa total dependência do Senhor, nós não conseguimos viver sem o Senhor, nós não conseguimos viver sem a presença do Senhor, Amém? Amém?